Hoje iremos passar a primeira noite aqui na Casa da Árvore. E aí, pessoal, animados? Animado! Frio, hein? Frio pra caramba, véi. A Thaís já escolheu um canto ali. Ela já tá até fazendo a caminha dela ali, ó. Pra onde a gente vai dormir? Tá quase pronta. Ih, véi, agora a gente vai ter que ver aqui o seguinte. Eu e a Thaís vai dormir na parte de cima e vocês dormem na parte de baixo. Chega pra cá pra pagaré. Eu tô com frio, véi. Ah, tá com frio, tá aqui corrido. Tem, mas o negócio que eu reparei aqui é que eu só vi aquele quarto ali. E o Henrique vai dormir aonde? Lá embaixo. A caixa é tudo aberto. É frio, rapaz. Na cozinha. Na cozinha. Não, eu vou botar meu colchão aqui mesmo, por aqui então. Eu vou. Tá doido? Você vai dormir lá sozinho então? Ah, arruma uma rede aqui. Não tem rede não aqui. Não, colchão tem de monte aí, né? Amarra no pé de pau aí, Henrique. É, amarra aqui e... Galera, pra quem chegou agora nesse vídeo e não tá entendendo nada, tamo na terceira temporada aqui do Casal Furacão. E o líder dessa temporada é o Henrique. É isso aí, galera. Eu sou líder dessa temporada. Eu tive a ideia de escolher uma casa na árvore. Não sei se foi muito boa, mas é porque eu não imaginava que ia ter tanto buraco na parede dessa casa. Tanto buraco. A culpa é dele? Cara, passou um dedo aqui nos buracos e tá ventando aqui, tá um frio, entrando vento aqui dentro. Meu Deus do céu. A culpa é dele mesmo de não ter lugar pra ele dormir. Foi ele que arrumou o lugar. Foi ele que escolheu, né? Já tem quarto. E você já arrumou um lugarzinho aí pra nós? Olha, já tá? O colchão, amor, o colchão de solteiro tá espremido. Cara, e olha aí, tem muito buraco, muito buraco. É um de casal que virou de solteiro. Ah, mas aqui... Não, vem aqui ver o buraco, gente. Olha isso daqui. Olha aqui. Cara, vai passar muito frio. Olha isso, meu dedo entra aqui, gente. Vocês não tá entendendo. Tá fazendo menos não, né? Tá fazendo oito grau aqui. O que a gente vai ter que fazer? Dar um jeito de arrumar a coberta aí e colocar nas gretas, filho. É porque eu vim lá na casa lá. A descrição tava assim, acomoda dez pessoas. Eu falei, é, então deve ser uma casa espaçosa. É, só se for amarrado na árvore. Só se for botar rede. É, acima é uma cama, gente. Ó, quem quiser, ó. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tô fechando nosso quartinho aqui. O meu quarto da Thaís já tá do jeito. E agora vocês tem que arrumar, vocês vão dormir. Olha, galera, já vai descendo o dedo no like aí. Onde você vai dormir, Henrique? Dentro do carro. Dentro do carro? Não. Não, vamos todo mundo dormir aqui mesmo. Aqui, velho? Ah, velho. Você quer colocar seu colchão onde? Eu não vou nem espaço aqui. Você, Ué, você vai colocar seu colchão. Cara, vou colocar meu colchão aqui, ó. Vou usar esse tapete, colocar o colchão em cima e vou dormir por aqui. Então já prepara sua cama aí. Você só toma cuidado na hora de sair pra não pisar na minha cabeça. Aham. E o seu, Henrique? Ah, tem mais colchão aqui, ó. Talvez dá pra colocar aqui, Henrique. Ah, eu sei lá. Vou me vir, vou me vir. Vou lá mesmo. Vai, vai, vai. Já prepara aí. Vamos ligar as luzinhas do local, mano. Não precisa mais aconchegar ele. Ah, o Hélio já agarrou um colchão. Aí, Henrique, dá até pra você deixar um colchão aí mesmo, ó. Pra você, ó. É, mas... Henrique, dorme junto com o Hélio, a gente casal, ó. Dorme pra vocês, um esquentar o outro. Não, não. Não, isso daí não... Dá pra um esquentar o outro aí, pô. Não, não sei com isso não, mas não faz ideia dele. Por que não? Não dá certo. E, galera, pra vocês terem noção, tem uma lanterna aí? Só pra mostrar pro pessoal aqui à noite como que o local é aqui, ó. O Hélio já tá arrumando a cama dele? Já, prepara só, Henrique. Olha, velho, como isso tá gelado, velho. É, velho. Tá frio demais. E, galera, olha aqui, ó. Nós estamos aqui na varanda. Tem a piscinona ali. Cara do céu, olha que local sensacional, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque nesse vídeo iremos passar a primeira noite aqui na nossa casa da árvore, mano. Olha o local aí. E, ó. Ô, é o seguinte, cara. A gente vai passar a noite aqui no local. Só que eu tô com fome, velho. Nossa, eu também tô com fome, velho. O que você vai fazer de janta, tia? Ah, eu? Não, o líder é ele. Ele que se vira. O Henrique falou que vai fazer cuscuz. Vai fazer cuscuz? Aham. Ah, tem que trazer cuscuzero, rapaz. Trazer cuscuzero? É, era. Ah, você é doido? Você nunca comeu, não? Eu não. Vem pra esse quarto. Vira essa outra aqui, ó. Ó, eu vou dar uma ideia pra nós, hein. Esse outra aqui, ó. Vou dar uma ideia. Seja bem-vindo. Nossa, o quarto. A Thaís arrumou aqui, ó. Eita, pega. Você vai ter que me esquentar essa noite, hein. Tá frio, hein. Ó. Tá aí, já tá no dia. Amor, vem aqui. Eu tenho uma ideia. Aqui tem colchão pra dar. É, me dá mais um aí, então pra mim tampar esses buracos. Tem pra dar? Colchão, tem um bocado aqui. Aí, ó. Ó, tive uma ideia. Vamos ver se vocês concordam comigo. Fala. Tá todo mundo cansado, tá não? Cansado é pouco. Você tá cansado? Você quer fazer comida, amor? Não, não. Você quer fazer comida? Eu não. Você quer fazer comida? Ah, eu não tô muito afim não, velho. Que tal nós sairmos pra comer um lanche, mano? Nossa, agora você falou minha índia. Só que é o seguinte, o líder é ele que vai ter que pagar ele. É verdade, Wellington. Vai ser na minha conta hoje? Eu vou cheese bacon, tá? Tem certeza? Henrique, você quer comer qual? Eu quero o maior que tiver lá. O maior. Não importa o nome. É o maior. É um cheese bacon sem batata na palha. Tá bom, mas deixa eu te falar. Isso daqui tá parecendo um distrito onde a gente tá. Será que tem lanche aqui? Eu tô quebrando tudo aqui, ó. É verdade. Isso também, né? Se não tiver... O que você tá fazendo, filho? Vou fazer uma muralha que vou tampar esses buracos. O que você tá fazendo, coração? Vou colocar tudo pra mim aqui, ó. Vou fechar. E por que ele não põe de pé o colchão? Tá de pé? Não, pra tampar a parede inteira. Tá cheio de buracos ali. Aqui também tem rede. Tá aqui no colchão. Gente, olha a gambiarra. Tá aparecendo. Galera, vamos fazer o seguinte então. Nós vai ajeitar aqui. Vamos nos acomodar aqui tudo certinho. Vamos sair pra comer um lanche. Vá acompanhando aí que essa vai ser a primeira noite aqui na Casa da Árvore da terceira temporada. Então, bora! Pessoal, já tá tudo no jeito aqui. O Henrique já arrumou tudo o negócio dele. Ele forrou até com a rede que ele achou. É aí, ó. É, né? Quando fizer frio aí, eu sei o que acompanhar. E, ó, já tá pronto. Quanto será que você está aí, Henrique? Já tá pronto. 5 ou mais. O Henrique já arrumou aqui também. Só uma muralha aqui pra não entrar vento. É isso aí. Estão prontos? Bora! Vamos almoçar. Vamos almoçar. Almoçar? Jantar. Partiu, galera. Bora lá. Vê se a gente acha algum local pra poder comer nesse... Cara, nós estamos num sítio aqui, num distrito. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra poder jantar, mano. Tô com uma fome. Então, bora. Galera, encontramos um local aqui pra gente comer ou não. Vamos fazer um lanche. Tá animado agora? Quem vai fazer jantar? E o cheirinho tá bom, tá? E você? Vamos lá, ó. Vocês vão devagar, porque eu vou ter que pagar esse negócio. Então, vocês vão pedir tudo misto, pode ser? Não. Não. O que você vai querer? A ideia dele, porque ele que vai pagar é um... Não, moço. Vai ter que pedir aí pra encher a barriga mesmo. É, eu. Eu quero logo dois. Aí, você tá lascado, Henrique. Ué, a primeira vez que você vai pagar alguma coisa pra nós, vamos pedir um... Eu quero um cheese bacon, tá? O meu é o cheese bacon. Mas acrescenta mais bacon também. É, bacon duplo. Manda tirar o bacon do seu. É, cheese bacon, bacon duplo. Põe uma salada, Thiago. Você tá com medo. Bora, filho. Tô com uma fome. E o lugar é gostosinho aqui numa pracinha. Só tá frio. Especial do bar. E aí, gente? Nossa, tava bom, hein? Nossa Senhora. Gente, o lanche demorou tanto. E na hora que veio, a gente comeu que não deu tempo de mostrar pra vocês o lanche. Olha isso. Nossa, encheu a barriga? Por quê? A fome que tava, rapaz. Pô, nós ficamos mais de uma hora esperando aqui. Ficando. 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 Estão conseguindo aí, ó? Ficando. Ficando. Mas é difícil esse negócio, né, cara? Uma gambiarreira, né? É o quebra-cabeça isso aqui, né, Lu? É o quebra-cabeça. Galera, jantamos. Comemos um lanche. Demorou pra caramba, mas... Até que enfim, o cara fez o lanche. Chegamos aqui. Tá aí, já subiu deitar. E nós estamos fechando tudo aqui. Pra poder ir dançar. Você já cai do lado dentro? Tem que sair, né? Não, fica aí preso. É só virar. Bora. Aí, fechou, tá bom. Ó, fecha lá a porteira. Deixa lá, filho. Tem que fechar tudo isso aqui. Tá frio, filho? Rapaz, velho. Eu tô cansado, hein, mano. Você é louco, mano. Com sono pra caramba também. Que frio, velho. Rapaz, enchei uma barriguinha. Agora é só deitar. Tá puxando pra madrugada, né? É, cara. É, tá ficando matinho. A outra lá. Abriu, fechou a outra e não adiantou nada. Aí eu tô vendo a outra lá. É, rapaz. O Henrique dá pra um bom fechador de porteira, hein? E daí, rapaz. Viu ser um bom fechador de portão. Bora? Bora. Galera, bora dormir, cara. Que amanhã o dia vai ser longo, hein, filho? Amanhã... Seis horas da manhã, todo mundo de pé, hein? Dá pra me detrair das luvas, né? Tá frio, mano. Tá frio, mano. Pachuchu. E olha aí, galera. A nossa casa na árvore. Quem diria, hein? Literalmente... Literalmente a nossa casa da árvore. Oh! Tá brabo? Bora. O colchãozinho já tá todo arrumado. Tudo no jeito. É nóis. É nóis. É nóis. Eu vou tirar aqui meu tênis. É nóis. Boa noite. 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 Boa noite, galerinha. Boa noite. Boa noite. Espero que amanhã esteja fazendo sol aí de uns quarenta graus. Pode entrar na piscina, hein? É, velho. Meu amor, tá dormindo já, cara. Será que ela dormiu? Oi, bebê. Ai, vocês apagam a luz aí, ó. Galera. Vou me trocar aqui. Pra poder dormir. Trocar essa roupa. E bora dormir. Porque amanhã o dia vai ser longo. E amanhã o bicho vai pegar, filho. Seis horas da manhã esses caras tem que estar de pé. Se não, deixa eles comigo. Boa noite. Tchau.